É isso aí galera, vamos fazer o test drive dela agora, mas a gente viu umas coisinhas aqui a mais. Ela tem Arla 32? Olha, tem Arla 32, por que que Frontier é foda? O que você me fala? Porque o pai de uma amiga minha tinha uma, aí ele colocou um diesel, ele tem vazio em sonora, parou no meio da estrada, parou o caminhonete. Uma dessas novas sim? Sera? Ele foi lá e trocou na Raios. Ah é cara? Juro que você é, pergunto. E o João Pedro também. O B.O.? Não sei, acho que ele fala né. Então, diz que... Porra, mas é foda o caminhonete japonesa da B.O. desse tanto? Mas então, diz que a Frontier entre as caminhonetes aí não é confiável. Ih, já tô vendo que já estamos descartando né. Meu pai também já tá descartando ela. Mas o custo beneficial pode ser. É, ela tá barata. Essa aqui. É, essa TAC aqui tá com... Tem que só resolver esse problema, ver se esses B.O. que ela dava. É, vamos andar nela pra ver o conforto, essas coisas. Ela é biturbo né. Ela é biturbo. Olha lá. Olha. Tá acesa a tela ainda ou não? Não. Ótimo. Ah, essa é a... É a... Essa daí que é aquela 4X lá? Essa daqui é uma topo de linha também. Puta. É a capota plátio, porém a própria X, que ela é um pouco mais off-road. Nossa, e essa capota marítima aqui, vocês vendem essa aqui? Sim, essa é a capota elétrica, ó. Puta, essa aqui é massa pra caralho. Isso aqui é igual da Europa. Na Europa é assim as capotas marítimas das caminhonetes, pai. Eu vi. Eu tava lá, eu vi. Todas as caminhonetes lá, é tudo assim a capota marítima. Nossa, isso sim é capota marítima, gente. É aquela troca que ele tem enchendo o saco. Nossa, meu pai. Vamos, pai. Mas quanto custa uma capota marítima dessa? Doze mil, cara. Putz. Esquece. Vamos lá. O nosso percurso é... O farol tá aceso? Pena, tá aceso. Mas as luzes não estão acesas aqui, eu tô achando que tá no... Eu acho que não tá aceso não, hein. O quê? Só o LED aceso. É, acende o farol dela, pai. A chave de seta, roda aí. Gira aí. Agora acendeu. Pode pôr o cinto, fazendo favor. A chave presencial também. A topo de linha vem com a câmera 360 e um pack de sensores, que é sensor de colisão, mudança de faixa, ponto cego. Uhum. Até o final da função. Tá no M, meu. Isso, fazemos o controle e retornamos. Os modos de condução... A seta que você deixou ligada. Não é certo. Não, é o alerta. Ah, o alerta. Aí, a Maverick, pai, ó. Só que você não gostou dessa daí? Eu não gostei mesmo. Os modos de condução também é interessante o senhor trocar, pra o senhor poder sentir. Ah, é? Vai alternando. Ó, o Sport, ele é um pouco mais pra estrada. Ele demora um pouco mais pra trocar as marchas da caminhonete. O standard é mais pra cidade, a troca é mais rápida e a caminhonete fica mais leve. O tall é reboque e o off-hold é pra quando ela estiver tracionada. Ah, entendi. Nossa, esse painel dela é bonito, hein? Puta, o painel dela é bonito mesmo. Outra coisa que a anterior não vinha, que essa também vem, é o sensor de chuva. Ah, sensor de chuva. Só esse aqui tem sensor de chuva? Só esse daqui. Tanto o pack de sensores, câmera 360, sensor de chuva, é só nessa daqui. Entendi. Ah, detector de pontos... Nossa, ela é completa. Por isso que ela custa caro. Agora que eu tô vendo. Ah, ela puxa bem, hein? Ela puxa bem, cara. Puxa. Nós tínhamos uma reclamação na anterior. Eu acho que ela demorava na saída. Como ela é biturbo, as duas turbinas da anterior era a vácuo. Isso dá um delay um pouco maior na hora da saída da caminhonete. Agora eles colocaram uma turbina elétrica e uma a vácuo. Isso deixou ela mais rápida. Então ela saiu... Ah, então mudou esse sistema da anterior pra essa. Puta, legal, hein, cara? Vamos pôr nesse esporte aqui pra ver o que muda. Puta, ela puxa bem, hein? Puta, ela puxa bem. Eu vou te falar, parece que ela puxa mais que a Ranger, cara. Então, eu achei. Você achou também, né, pai? É. A hora que você pisa, ela dá uma demoradinha, mas depois... Cara, ela anda bem. Ela anda mais que a Ranger, cara. Ela anda mais que a Ranger também. Ela anda mais que a Ranger. E a Ranger é 200... Só pra você ver como é que é as coisas. A Ranger é 5 cilindros. A Ranger era 5 cilindros, 200 cavalos. Esse aqui é 4 cilindros, 190 cavalos e anda mais. E a Ranger é 3.0, né? 3.2 a Ranger. 3.2, esse aqui é 2.3. É por conta do Biturbo, né? Ela exerce a mesma função do que até 210 cavalos. Ela tá me lembrando a Hilux nova de 204 cavalos. Eu vou te falar, ela de desempenho, eu acho que não deve nada pra Hilux, não, viu? É, é por conta de dirigível. É, né? É. Qual que eu falei que parece pesada, né? A Ranger. A Ranger. Essa aqui não parece, não. Não parece, né? É, cara, a Ranger já era mesmo. Porque aquele motor é o mesmo faz 10 anos. 20 anos que eu treino. Sabia? A Ranger usa o mesmo motor faz 10 anos. Desde 2012, quando lançou é o mesmo motor, eles não mudaram nada. É aquele motor das Land Rover antiga, diesel que tinha. É. Agora, essa geração de Frontier chegou quando mesmo? Eu não lembro, cara. 2014? 15. Como? Essa nova geração da Ranger. Da Frontier. Essa é a mesma motorização? É. É, 2014. Então, essa aqui já chegou em 2014. Dois anos depois. E agora eles mudaram essa história da Turma. E a Trader Bonder? Nossa. É, gostou. A suspensão dela é igual de um carro, né? Não é... Não pula, né? Não é... Ela é para ser mais parecida. A Nissan Fagonista é muito conforto. Então, ela é para ser mais parecida possível com o carro interior. Por exemplo, o volante dela era diferente do anterior. Eles mudaram para ficar mais aproximado com o do Kicks. Para ficar igual ao do Kicks, na verdade. Para ser... Para lembrar mais. Porque o conforto do carro de passeio é totalmente diferente. É. Ela para ser a mais parecida. Outra coisa, estabilidade. Nenhuma estabilidade igual a dela. O teto solar na Frontier não é só uma questão de visual. Ele é principalmente para comprovar a estabilidade da caminhonete. Uma caminhonete que não tivesse estabilidade boa, o teto solar não teria. Não aguentaria. É, né? A rigidez estrutural da carroceria, né? Média, 20 quilômetros por hora. Ah. E consumo? Ela está fazendo o quê? Vamos ver. Será que mostra? Mostra só. Vou colocar para baixo. 6,4. É que test drive todo mundo pisa. Então ela vai beber, né? Mas pisando ela deve fazer isso, né? Ela chega a fazer quanto, será? Na cidade, 9, 10. Ela faz 1 litro. Corre muito, 8. Mas não, peço 9, aproximado. Na estrada, 12, 13. Onde que nós rogamos o caminho agora? Agora nós subimos aqui. Aqui? Aqui mesmo. O apoio de subida e descida em rampa também. O senhor frear te dá 3 segundos para poder tirar o pé. É, te dá 3 segundos. Ah, tem auto hold. Para você ver, né? É uma caminhonete que você passa a gostar mais dela quando você anda. É aqui, pai, a loja. E agora? Tem que voltar? Pode deixar aqui mesmo. Pode deixar? Como é que é? Ah, barberia. Legal a câmera 360 aqui. É. Qual que tá tendo câmera 360? É Hilux. Tem, mas é a outra versão, né? Que a gente tava vendo e já não tinha também. É, é CRX, né? Mas é igual nessa daqui, a CRX também é a topo de linha. Tá bom aí? Essa tem o... O start stop, é. É bem completa. Essa aqui é. Du, não descarta. Não descarta. Não descarta mais? Não, essa aí. Nossa, nós olhamos várias. Essa aqui é o mesmo motor e câmbio daquela ali, então. Tudo dela, a estrutura, a dirigibilidade, tudo é igual. A mesma coisa. O que vai mudar são os itens de conforto e tecnologia. Outra coisa. Essa aqui, roda liga leve, aro 17. A Platinum é aro 18. E aquela ali que a gente andou? 17. Ah, então é o mesmo conforto dessa aqui, então. É o mesmo conforto, mesmo conforto. O desses itens, né? Show de bola. Você dá um cartão seu pra nós, então? Que nós vamos ver em casa. Eu consigo te mandar um oi. Consegue, consegue. 679. Manda seu cartão pra nós lá e a gente com... Deu certo? De todas, de todas eu que eu mais gostei. Eu vou te falar. Pô. Freia disco nas quatro rodas, anda bem. Só que eu, pessoalmente, eu ia numa Platina. Que vocês querem ficar economizando? Nós temos que ir. Na Platina não dá pra fazer um descontão igual que você fez nessa aqui? Dá pra diminuir, mas não dá tudo isso. Não dá esse mesmo desconto. Deixa eu ver qual que é o valor menor. Pô, imagina... Ah, olha só, farol de LED, teto solar, câmera 360. Puta, eu gostei também, viu? Olha lá. Mas eu pegaria essa aqui. Não aquela lá. Olha a diferença de banco. Colocado e um que vem de original. É, o banco original é muito melhor. Eu acho que nós temos que ver. Hum. Vê nas comunidades que quem tem esses... As frontiers. É, pra ver o que que eles falam delas. Se dá problema ou não, né? Porque eu não quero saber de carro dando problema. É, porque raiva o que a gente sabe que não dá problema. É. E esse aqui a gente já viu falar. Né? Eu conheço e já vi. É, e eu tenho preconceito com peça de Nissan, que é caro peça de Nissan. Então, quanto que deve ser um disque pra cheia desse trem aí? É. Que acaba rápido, um clode amaral, que acaba rápido. Se o balcão de peça tivesse aberto, nós ia perguntar agora ali quanto custa. E todas elas eu venho com Bridgestone Dweller. Só os top de linha que você pegou aqui. E aquela lá, aquela ali é biturbo também? É. Mesmo motor desse aqui. É? Aquela ali é o mesmo motor dessa. A mesma coisa que aquela que eu dirigi. Sim, mesma coisa. Mesmo câmbio. Anda bem, né? Anda. E é gostosa. Eu gostei de dirigir ela. É. É. É o mínimo. Mínimo do mínimo. Dá 11 mil, gente. Por que que essa aqui tem menos desconto que aquela, será? Porque aquela lá eu tenho lá um pouco mais dias no estoque. Acho que nós vamos deixar você ficar com mais dias no estoque. Essa daí pra gente vir pedir um descontão. Ela só ficou porque é vermelha e quando veio vieram três de uma vez. Hum, entendi. Demorou um pouquinho mais. E você gostou dela vermelha mesmo? Ah, isso aí eu não analisei. Entendi. Não tem outra cor, é só essa aqui. É filha única. Nessa condição é essa daqui. Entendi. Não tem uma cor chamativa, assim, né? É legal. Mas, pô, eu gostei da... A gente andou naquela com todas as coisas lá. O painel dela é diferente? O painel do instrumento? Não, é o mesmo, né? Não, eu vou ligar. É a mesma coisa. Mesmo o último. Mas deve ter menos função, né? Aquele painelzão digital grande. É, o mesmo painelzão digital grande, ó. Só que ela não tem volante de couro. Todas as outras tem. E agora a gente tem um volante de couro top lá pra pôr. Na verdade, vai dever só o ar digital, assim, de... Mais importante, na minha opinião. Tem ar lá atrás, cara. Que as outras não tem, né? E aí, você iria na Hilux ou nela agora? É, o tal do... Falei que não tinha preconceito. Ah, é chave canivete essa aqui. Hum, não tinha visto essa chave ainda. Ou seja, se for, é essa aqui. Não tem outra opção. Uma multimídia grande também. Puta, o mesmo painel, cara, não muda nada. Cara, massa esse painel, hein? O modo de condução. Ah, tem todos os modos de condução. Nossa, tem rebatimento, velho. Tem. O que é isso? Retrovisor. Legal. A maçaleta dela é de plástico preto, mas dá pra... Dá. É. É bacana essa granuleta. Nossa, moça, agora embaralhou o nosso cérebro. Nem eu não sei, eu tô confuso, não sei de mais nada. Não quero nem saber agora. Nossa senhora. Manda, manda um oi pra vocês no WhatsApp. Manda, manda um oi. Tá bom, então, amanhã a gente... Muito obrigado, tá? Amanhã a gente volta aqui, então, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigada, tá? Nossa senhora. E agora? Gente. Tá. Quando eu fecho, eu vejo o que eu faço. Eu já fui no último do último do último. Eu acho que nós vamos chorar mais que nós vamos chorar mais... Não, eu já tenho, né? Pode ir. Tá bom, então. Obrigado, viu, moça. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora. Embaralhou agora, hein? Agora embaralhou de uma vez por todas. Mas é isso aí, galera. Vou deixar esse vídeo por aqui. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Falou com vocês.